Fala galera, aqui é o Avot e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um joguinho maneirão de celular. Hoje com o jogo da Slime Faminta, a slime que devora tudo que vê pela frente, vai crescendo e ficando gigantesca. Seguinte, esse jogo aqui é um jogo novo de celular, muito maneirão, deixa o like, se inscreve no canal. Bora lá, bora testar o jogo pela primeira vez com vocês. Beleza, tutorial, absorva tudo. Beleza, sou aqui, a slime, controlo ela. Ó, devorei o ciclista, devorei o advogado, deu todo mundo. Caraca, tem um cavalo, devorei o cavalo. Mano, que isso cara, uma árvore. Meu Deus, peguei a árvore, peguei as casas e peguei, mano, uma mansão gigantesca. Finalizei o tutorial, gigantesco já. Imagina que que vai vir pela frente. Beleza, é alvo, caraca, eu vou devorar uma roda gigante. Tá, eu posso melhorar o meu crescimento, o tempo ou os ganhos offline. Meu crescimento e o tempo. E mais um crescimento, boa demais. Foi lá. Beleza, vamos lá, slime. Cara, pega o cachorro e já vai devorando todo mundo. Não vamos deixar ninguém pra trás, cara. Até tem uma ovelha pra lá, depois eu pego a ovelha. Nossa, meu tempo passa muito rápido, calma aí. Eu preciso... Nossa, devorei tudo, mano. Mas eu tenho que... Ih... Ih, lascou. Ih, eu não fiquei grande o bastante. Agora vai dar. Ó, eu tenho que devorar tudo, senão não dá tempo. É, vou pegar vezes 5. Mano, ganhei um monte de moeda porque eu fiz vezes 5. E agora o meu alvo é aquele farol ali. Vamos aumentar o tempo. É mais tempo, é bom aumentar o tempo. Mais tempo, mais crescimento. Foi lá, bora mitar. Caraca, comecei na sala, cara. Já pega aqui, ó. Vai comendo tudo. Come tudo da sala. Agora passamos para o outro cômodo. E caraca, velho. Nada segura a slime faminta, cara. A slime comilona, velho. Pensa numa slime comilona, cara. Ó, mas essa fase já tá mais difícil. Lascou pra mim, velho. Ó, não, vou terminar. Cadê o farol lá? Aqui. Consegui. Fácil, bem fácil. Vezes 5. Vezes 3. Ah, besta. Beleza, ó. Fiz vezes 3 e ganhei 6.600 moedas. E agora o meu alvo, mano. Caraca. É, vamos aumentar crescimento e tempo. E aumenta um ganho offline. Foi lá. Vamos lá com tudo. Será que dá pra mudar a cor da minha slime, cara? Depois eu vou ver. Vamos lá, slime. Come todos os humanos. Pega as... Caraca, tô pequeno. Lascou. Tem que pegar as coisas pequenas primeiro. Aí, agora vai. Vamos pegando tudo. Caraca, será que eu vou conseguir pegar um prédio? Vocês viram? O caminhão. Foi os caminhões. Caraca, aquele negócio gigante ali vai ser difícil, hein? Peguei o prédio. Peguei o outro. E peguei o negócio gigante. Faltando. Mano. 9 segundos. Beleza, ganhei 7 mil moedas e vou dar uns baita upgrade agora. Vou aumentar o tempo e o meu crescimento. E um pouquinho de ganho. Foi lá. Não vi qual que é o meu objetivo. Cara, conseguia ser enforcado ali, só que escapei. Os caras queriam eliminar a minha slime, cara. Pega as caixas. Pega todo mundo, mano. A slime cresce super rápido, né, cara? Ih, mano. Acho que dessa vez eu não vou conseguir não, hein? Demorei demais, cara. Ih, rapaz. Pega o cavalo. Pega aqui. Nossa, tô perdidinho, cara. Vai acabar o tempo e eu não vou conseguir terminar. Perdidinho. Primeira vez que eu não vou terminar, hein? Um segundo. Não terminei de ruim, cara. Rui pra caramba. Não quero tentar novamente. Eu quero começar do zero novamente. Ah, eu tenho que comer o trilho de trem. O trem, né? Vamos lá. Olha, comecei gigantesco. Agora vai ser de boa. Comecei gigantesco, cara. Uma baita de uma vantagem. E tenho tempo pra caramba. Então eu vou comer tudo, ó. Vai conseguir bastante moeda. Pega tudo. E agora eu já vou pra cima. Pega o trilho. E agora vamos pra cima do trem. E acaba com o trem, mano. Boa demais. Vez cinco. Vez três de novo. Eu não consigo pegar Vez cinco nunca, velho. Olha, não assisti propaganda. Agora que eu tô gostando. Aumento crescimento. Crescimento. Boa demais. Rapidão. Sem propaganda é a melhor coisa do mundo. Com propaganda, estressa demais, né, velho? Vamos lá. Sai pra cá. E eu esqueci, velho, de ver se dá pra mudar a cor da slime. Não dá pra mudar. Joguinho é simples demais. Porém, maneirão, cara. Bem legalzão. Lembrando que ele tá disponível para celulares Android. Ih, mano. Nunca mais vou conseguir terminar. Eu tô ruim demais nesse jogo, velho. Eu devia ter comido tudo aqui primeiro, né? Aí, ó. Pintalei na porta e acabou o tempo. Mas vamos voltar. Bora lá. O alvo é a escola ali, ó. Esqueci de fazer, cara. Eu tenho que comer tudo aqui no início primeiro. Depois eu parto pro próximo obstáculo, cara. Pega aqui tudo. Comer a casa. Caraca, é grande mapa pra cá, hein? Como que faz isso em 20 segundos, cara? Só sei que eu fiquei gigantesco e finalizei rapidão. Bezínco. Eu tenho que apertar antes, cara. O negócio tá ficando feio pro meu lado. Toda hora eu erro. Crescimento e tempo. Caraca, tô no velho oeste aqui, cara. Pega o super-homem. Cara, tem uns personagens totalmente esquisitões. Tem o índio, tem as índias, tem de tudo. Ó, minha plantação. Vamos lá com a minha slime maneirona. Ó, minha oca dos índios. Come os índios planta girassol. Nunca vi isso. Comi um baita de um urso. Vamos pegando tudo aqui. Caraca, velho. Comi a floresta inteira, cara. Ó, beleza. Gigantesco. E antes de acabar o tempo, eu devoro essa construção em maneirona. E agora eu vou pegar a vezes 5, cara. Tem que apertar no vezes 3 pra ir pro vezes 5. Caraca, velho. O meu alvo dessa vez é um prédio, cara. Crescimento e tempo e ganhos. Foi lá. Vamos tentar, hein. Ó, tem 36 segundos. Vamos lá. Melecona e slime maneirona. Ó. E tem uns carinha que dá aumento de tempo, cara. Massa demais. Vamos lá. Pega o Metei Papai Noel magro nesse jogo. Pega aqui. O caminhão já consigo? Não. Ih, lascou. Ih, cara. Travei ali, mano. Ih, vai acabar o tempo. Pega tudo. As torres eu não consigo ainda. Mano, alerjei demais. Sabe o que vai dar? Ih, rapaz. Alerjei demais, hein. Mano, vai dar. Vai dar, cara. Faltando 3 segundos. Ó, apertando 3 que vai no 5. Mas estratégia. Tem aquele delayzinho maneirão. É... Vamos aumentar o tempo e o crescimento. Foi lá. O que é isso, mano? Tem um trator no meio da rodovia? Não pode não, cara. Vamos lá. Vamos comer as vacas. Ah, mas o que é isso, mano? As vacas invadiram a cidade. Como assim? As vacas invadiram a cidade? Tem até carneiro. Ó, eliminei o carinha. Só não eliminei o trator. Eu acho que eu não vou conseguir. Foi sacanagem, mano. Eu não consigo passar. Não consigo pegar os carros. Demorei demais. Que isso, mano? Demorei demais. Vou ter que voltar. Volta lá. Vamos tentar de novo. Ó, agora eu já vou conseguir pegar o trator. Pô, agora sim, mano. Quando você volta gigantesco, é bem mais fácil, ó. Nossa, mano. Olha o tanto de carro, velho. Devora tudo. Os carros, os caminhões. Tá. O problema é que agora as coisas são gigantes, hein. O alvo tá pra lá. Tá, os prédios estão conseguindo. Cadê o alvo? Nossa, ó. O alvo vai ser gigantesco. Ih, rapaz. Sete segundos. Vou ter que voltar gigante. Não deu tempo de novo. Mano, agora eu tô imenso. Agora ninguém me segura mais. Vamos acabar. Acaba com tudo. Vai pegando tudo. Caraca, velho. Agora eu tô imenso, mano. Agora eu tô muito gigante. Com a minha super slime. E vou devorar. Nossa, eu não consigo devorar o final ainda. Ó, eu preciso devorar tudo. Pra chegar no tamanho máximo que é agora. Pega aqui, ó. Coloca, eu não consigo pegar o campo de futebol. E pegar. Eu não acredito nisso, mano. Que isso, cara. Que que falta devorar? 4 segundos. Consegui faltando 1 segundo, cara. E pega aí 5. 13 mil pontos. Agora eu vou voltar com tudo. Caraca, velho. Eu tenho que devorar a pirâmide do Egito, velho. Então, galera, é o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Slime gigantesca. E bora lá, aumentar o tempo e o tamanho. E vamos com tudo. Mano, tem um palhaço no meio do Egito. Daí é pra acabar, né, cara? Daí exageraram, né? Vamos lá. E eu preciso chegar no tamanho máximo da slime pra conseguir devorar a pirâmide do Egito, cara. Nego. Ih, eu já vi que eu já não vou conseguir de primeira, né? Já cheguei à conclusão que de primeira vai ser complicado. Que isso? Olha o tamanho da pirâmide. Ih, rapaz, vai ter que voltar. Nossa, tem mais coisa pra cá? Ih, eu não tinha visto. Uns tanques de guerra no Egito, cara. Ih, mano, e agora? Será que eu tenho que ficar renascendo? Ó, peguei esfinge. Ih, mesmo assim não consegui. Caraca, cara, eu vou ter que voltar. Olha, não tem como. Eu vou ter que voltar e chegar no level 10. Agora vai dar, cara. Eu tenho que voltar, ficar voltando pra ir conseguindo. E consegui. Boa demais. E pega vez 5. Bora pra última fase. O level 10. Bora ver o que que a gente vai... Olha isso, eu vou enfrentar com foguete, cara. Então pega bastante tamanho. Agora o negócio ficou louco. Agora eu vou crescer bem mais rápido, porque eu aumentei muito o meu tamanho. Só, cara, eu tenho que comer e absorver o foguete, velho. Aí já comecei ruim, já. Não tenho o que comer aqui? Aí, ó. Pega o ZTzinho. Vamos crescendo. Pô, cara, o tempo passa voando. Pensa num mapinha grande esse. Achei uma base e o povo dançando na base, cara. Como assim? Tá, agora eu vou ter que voltar e vou voltar grandão. Tá, espero conseguir agora já de primeira. Ih, mano, mas era pra tá maior, hein? Vamos lá. Espero conseguir de primeira. Vai rapelando tudo. Que isso? Aí complica, né? Não tô conseguindo pegar nem aqui. Ainda é mintar a lei. Mintar a lei aqui, velho. Ó, beleza, já consegui ficar grandão nessa. Mas aqui eu não consigo pegar ainda não, porque eu tô muito pequeno. Será que vai dar, cara? Vou tentar. Faltando um segundo, não consegui. Agora eu vou voltar e vou conseguir. Última chance pra devorar o foguetão. Mano, vamos vir pra cá, ó. Olha isso, tem mais coisa pra cá. Olha isso, cara. Tem bases pra cá? Como assim? Ih, fui atrás do foguete. Ih, rapaz. O que é que vai acabar o tempo e eu não vou conseguir pegar? Agora vai dar. Finalizamos o level 10. Galera, seguinte. Caraca, velho. Agora eu ia pegar... Cara, vou jogar a última vez. Foi lá. Parece que eu voltei pra primeira fase. Gostei. Devorar todo mundo aqui, ó. É, primeira fase isso daqui. Então quer dizer que eu zerei o jogo, né, velho? Aí, ó. Rapidão. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. Tchau. Tchau.